Olá, Paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus amigos e irmãos. Vocês estão acompanhando no meu canal hinos, louvores, abençoado, a história dos discos. Estou colocando também os hinos para vocês, um por um, para você conhecer o hino desses LP que eu estou colocando para vocês. Hoje estou trazendo o cantor Luiz de Carvalho, a história dos discos e o nome dos hinos desses LP, tá bom? Vou colocar três discos aí, aí na tela tem três, tá bom? São esses três discos que eu estou colocando para vocês. O nome dos hinos e o ano que foi gravado esses discos. Vamos lá, vamos começar com o LP Uma Voz. Está aqui gravado na gravadora Som Livre, gravado em 1977. Para vocês que querem conhecer os hinos, vamos lá. Cristo já ressuscitou. Uma voz Somente olhar a Ti Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Pés divino Pés divino Pés divino Eu só confio Eu só confio no Senhor E não vai sair Deus é tão bom Deus é tão bom Aleluia Vivendo por fé Não tenho cuidado, não tenho temor Eu venho a dizer Eu venho a dizer Eu venho a dizer Nésimo Rocha eterna Rocha eterna Foi na cruz Onze Bela cidade E para terminar com esse disco O último hino Guia-me Então Esse é o disco Do saudoso cantor Luiz de Cavalho Que foi gravado em 1977 Esse é o disco Que marcou as gerações Gravado No som livre Da gravadora Tony Tony Silva Onde que o Luiz de Cavalho Gravou ali Na época Na gravadora Tony Silva Lá na rua Conte os azedas Que que está de São Paulo Vamos lá Trazendo o MP Glória a Deus Glória a Deus Foi gravado em 1980 Na gravadora Bom Pastor Primeiro hino Sou Jesus Segundo hino Foi na cruz Terceiro hino Glória a Deus Quarto hino Nunca deixarei Jesus Quinto Mãos Mãos Puras e Santas Mãos Puras e Santas Sexto Resunição Sétimo Feliz serás Se em teu viver Resiste Oito Gotas de sangue Jesus saindo Do chefe de semana Nove Em teus braços Em teus braços E o último É o dez Até o dez Tenho fé Tenho fé No autor de tudo Amém E esse disco Que eu tenho aqui Ele tem o playback Até os hinos Escrito aqui Eu comprei Esse aqui Esse disco No estado de São Paulo Há muitos anos atrás Em 2005 Quando eu viajei Pra lá Pra fazer missões Olha aí Original 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 Então Eu Eu tinha todos os discos Do cantor Luiz de Cavalho Eu Eu Me arrependo até hoje De ter dado meus discos Meus LP Para as pessoas Fiquei com pena Mais tarde Fiquei com muita pena Fiquei muito triste De ter dado Esse meu disco Do cantor Luiz de Cavalho Então Vamos passar agora Para o segundo O terceiro disco Vamos lá Trazer agora O disco Alvo Mais Que a Neve Gravado esse disco Na gravadora Bom Pastor Em 1978 Em 1978 Em 1978 Foi gravado Esse disco Primeiro hino Porque ele vive Seu filho O segundo hino Alvo Mais Que a Neve Bendito seja O terceiro hino Louvado seja Pela vida E pelas flores Pelo sol Quarto hino Junto a Jesus Junto a Jesus A minha estrada O quinto hino O quinto hino Firme nas promessas Firme nas promessas Do meu Salvador O sexto hino Rude Cruz E o sétimo hino A um país A um país A um país Oitavo Além Oitavo hino Se Jesus voltasse agora Hora da autoria E vocês Deixem seus comentários Me ajudem Divulando meu trabalho Eu não ganho nenhum cruzeiro Nada No Youtube Não ganho nada Eu faço de graça E vocês quiserem me ajudar Tá aí o Pix da Igreja Nós estamos na construção da Igreja Vocês ajudam nós aí Tá bom Com Que Deus Toca no coração de vocês Para nos ajudar nessa obra Tá bom Amados irmãos Vocês que Querem ajudar essa obra Porque Eu sou pastor Tomo de conta Aqui na cidade de Porto Velho Rondônia Parede Então queria que vocês Ajudassem nós aí Com uma ofertinha Para ajudar essa obra Tá bom Obrigado a todos Inscreva-se embaixo Me ajude aí Divulgar meu trabalho Para que o Youtube Venha espalhar esses vídeos Para as pessoas Até o próximo Até o próximo vídeo Obrigado